Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo, você sonhou com plantas e quer saber o significado, de modo geral, você está em busca do seu bem-estar, dos seus objetivos, você se lembra de como foi o seu sonho? Então, continua no vídeo, se inscreve no canal e dê aquele seu joinha, é de graça e vai ajudar para a gente fazer mais vídeo para você. Então, você sonhou com plantas que é carnívora, aquela planta carnívora, significa que você está correndo atrás de algo mais confortável, pode ser no campo profissional ou também no campo amoroso, pessoal, significa que você anda passando por alguns probleminhas, algumas invejas, problemas em relacionamentos, problemas amorosos e que você está querendo solucionar, está permitindo que nada te falte, principalmente para você e para a pessoa amada, você também no campo profissional está em busca de uma promoção ou até de um emprego se estiver desempregado, significa que você está indo atrás e que você vai conseguir aquilo que você quer e cuidado, porque quando você tanto tem esses objetivos, essas vontades de querer fazer algo, de ir atrás de algo, isso pode causar alguma inveja também nesse meio profissional ou com amigos. Sonhar com plantas e jardim, você estava vendo aquelas plantas e jardim, significa que você está querendo algo a se conectar com a natureza, um momento de fertilidade que vai gerar muitas alegrias, muitas coisas boas na sua vida, é um momento de novo, de levar a vida, de renovar, de começar, recomeçar, é um momento de florescer, que vai trazer muitas coisas boas para você e você vai se amar mais, porque você vai ver tanta beleza em si mesmo ou em si mesma. Sonhar com plantas brotando, você vê aquelas plantas que estavam brotando, significa momentos ótimos na sua vida, significa que você vai brotar oportunidades, momentos momentos de colher aquilo que você tanto semeou, tanto nos seus projetos, tanto na sua vida pessoal, profissional, vai trazer bons frutos, você vai atrás daquilo que tanto quis e você vai colher as suas realizações, vai ganhar respeito também das pessoas que você tanto tem aquele, você tem aquele, você tem aquele, que você quer ser reconhecido por essas pessoas, essas pessoas vão te dar o respeito que você tanto merecia e tanto queria. Sonhar com plantas medicinais, se você sonhou com aquelas plantas medicinais, aquelas ervas medicinais, significa que você vai ter um futuro seguro, desde que você, com essa sua dedicação, você vai se aperfeiçoar, aperfeiçoar os seus projetos e que vai ser bem grandiosos e você vai ter tudo aquilo que queria. Então, você vai ser agraciado pelos seus projetos, pelas coisas que você tanto ia atrás. Sonhar que estava com plantas, e elas eram bem cuidadas, aquelas plantas bem cuidadas, significa que você vai se identificar com algo, pode ser uma pessoa que você vai cuidar, uma pessoa que vai aparecer na sua vida, que vai ser longo e duradouro, vai ter boas energias na relação amorosa, vai ser ótimo, vai ser um momento de simpatia e de belezas naturais. Sonhar com plantas murchas, aquelas plantas que estavam secas, murchinhas, significa que você está com uma carência. Você sente falta de atenção, você sente falta daquilo que você tinha, você anda se sentindo muito sozinho. Então, significa o momento de cuidar mais de você, não deixar de se cuidar, de se amar, porque esse sonho está se refletindo do que está acontecendo no campo da sua vida. Você pode estar passando por um momentozinho de tristeza, de depressão, de algo assim, e não está se cuidando, não está se olhando, não está se amando, não se sente insegura ou segura. É o momento de você parar e pensar e cuidar mais de você. O que pode ser mudado para que possa melhorar na tua vida? Quais conselhos você precisa? Você precisa de um psicólogo? Você precisa de uma pessoa mais velha, de uma pessoa confiável para conversar? Então, faça isso. Sonhar que está regando as plantas. Você estava regando aquelas plantas, significa que você está cuidando para que nada te falte. No campo financeiro, na sua vida amorosa, você sempre está cuidando, sempre está zelando, para que tudo ocorra bem, para que no futuro nada caia. Então, você é uma pessoa de cuidados, uma pessoa que se doa, você dá amor, você tem sentimentos de cultivar, você é uma pessoa nobre, nobre de sentimentos. E é isso que você está fazendo, cuidando. Sonhar que vê plantas. Você viu plantas em seu sonho? Significa que você está querendo viver mais naquele momento natural, tocar com as mãos na terra. Significa se conectar mais com a natureza, renascer, florescer o seu novo visual, sua nova vida. Significa fertilidade, produtividade. Significa coisas boas, prosperidade chegando na tua vida. Significa momento de se dedicar mais e você vai ter mais sucesso no seu futuro. Significa que quanto mais você se dedica, mais você vai colher esses frutos. Então, se dedique, corra, vá atrás, busque as suas oportunidades, crie as suas oportunidades, porque você vai ter tudo o que quer, tudo o que precisa. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe. Nosso canal, nosso Instagram é o arroba canal Martinha Marinho. E é isso. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!